Como a mulher do fluxo de sangue e fez, ela entrou na multidão, ela tocou na fé do Senhor Jesus, e quando ela tocou com fé, ela foi curada. Eu vou querer que você use a sua fé nessa madrugada. Começa a usar a sua fé, querido, planta a fé para você colher milagres de Deus nessa madrugada. Quanto mais você usar a sua fé, maior será o milagre de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. E a gente está alegre deste outro. E deixe-me o amor entrar no teu coração, querido. Feche os teus olhos neste momento. E quando eu estiver ao banho, Deus pode estimular, Deus pode ressaltar o teu coração. Por que ele está aqui neste lugar? Que Deus veja que está curando feridas aqui neste lugar nessa madrugada, da mochina, da manada, da mochina. Parece que estou vendo aquela cena e aquela mulher, indo ao encontro de alguém que estava, em de uma multidão. A causa e o porquê daquele encontro tão especial, é que ela sofria de um grande mal. Se eu tocar em suas vestes, dizia ela, certamente curado ficarei. Se ao menos nem me aproximar, com certeza, a vitória eu direi. Ela começou a falar, com certeza, a vitória eu direi. Ela começou a falar, com certeza, a vitória eu direi. Música Ela começou a falar, com certeza, a vitória eu direi. Ela começou a falar, com certeza, a vitória eu direi. Para todo fogo escutar Eu, mestre, fui eu quem te colocou Amor, eu sei que curada eu sou O mestre, o meu muro, para ela disse sim Ei, diz o mânimo, a sua fé te salvou Faça com aquela mulher, um pinhão sem Cristo jogar Ele está presente aqui, o tempo vai te libertar Ele veio esta multidão, Jesus espera por você Isso hoje pode e vai mudar Você é o bebê Levanta a sua mão, que é lindo, querido Deus cura a sua vida nesta noite Deus cura a sua alma, querido Amor, apaixona, mandada, apaixona, papai Adore, amigo, Senhor Não faça com aquela mulher, um pinhão sem Cristo Ele está presente aqui, o seu poder vai te libertar Ele veio esta multidão, Jesus espera por você E em sua espécie, o seu poder vai te libertar O seu poder, o seu poder, o seu poder O seu poder, o seu poder, o seu poder Oh!